Já falamos sobre o que é um documentário e como desenvolver ou como começar a desenvolver um argumento de documentário. Hoje nós vamos falar como é que um documentário pode de fato ser uma ferramenta poderosa de transformação da sociedade. Vamos lá! Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. E hoje e nos dois últimos vídeos, vou deixar o link para vocês aqui em cima, nós estamos falando sobre documentário. Nós já falamos sobre o que é um documentário e já falamos sobre os principais pontos que precisam ser levantados quando você começa a desenvolver um argumento de documentário. E hoje nós vamos falar sobre como o documentário pode se tornar uma ferramenta de mudança. O documentário é uma ferramenta muito forte que tem o poder de influenciar opiniões. Por quê? Porque em um documentário nós não estamos falando de ficção, nós estamos falando de realidade, de fatos, de histórias reais, trazendo estatísticas, informações e notícias que são verídicas sobre determinado assunto. Tem uma frase aqui que a DocSoCite afirma, e já falei para vocês a DocSoCite nos vídeos anteriores. Mais uma vez, o link da DocSoCite está aqui na descrição. É um site, é uma instituição com conteúdo incrível para você que está produzindo documentário. Eu absorvo muita informação desse site e me ajuda muito a produzir os meus trabalhos em formato documentário. E lá no site tem uma afirmação que é a seguinte. A forma como a mudança acontece é um tema muito importante e objeto contínuo de debate. É que, de fato, o cinema, além de entreter e divertir, ele também informa e faz refletir. Seja de forma consciente ou não. Quantos filmes vocês já assistiram que viraram debate numa roda de amigos, ou numa sala de aula de faculdade, ou numa sala de aula de escola? Já se tornaram palestras empresariais, palestras motivacionais. E até estudo de caso, quando se trata de filmes que envolvem o direito à advocacia. E o documentário faz parte disso tudo. Porque, como eu disse anteriormente, o Doc, ele traz informações reais e verídicas e estatísticas sobre o assunto que ele está se propondo a informar. E, como o próprio nome diz, o documentário é um documento. Um documento para as próximas gerações sobre a forma de pensar, agir da nossa geração. Estamos sempre tão focados em escrever roteiros originais, histórias fictícias, que às vezes a gente abandona um pouco essa questão e não entende a importância do documentário. Nós não temos o hábito e o costume de assistir documentário. E, claro, que quando eu falo isso, eu estou generalizando essa informação. Mas o documentário é uma ferramenta muito importante para quem produz cinema. É uma ferramenta muito importante para todo roteirista. E eu tenho certeza que é uma ferramenta muito importante para você que está assistindo esse vídeo. Ao desenvolver seu próximo documentário, ou documentário que você já está desenvolvendo, reflita sobre isso, reflita sobre a importância, sobre a relevância e como você pode e está criando um conteúdo muito relevante para a sociedade, hoje e para a sociedade de amanhã também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses três vídeos aqui que nós gravamos sobre o documentário. Se você tiver qualquer dúvida, ou se você quiser saber mais algum assunto sobre o documentário e você ainda não achou aqui no canal, deixa nos comentários que pode ter certeza. Nós vamos responder e podemos até criar um vídeo com o assunto que você vai trazer. Combinado? Se ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo para você aqui. Um abraço, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho